A listioneta estava dormindo quando ouviu um barulhão. Um barulho muito forte, tipo que a casa estava caindo, meu filho gritou meu nome e eu saí correndo para cá, já falando que era o muro que tinha caído. Aí chegando aqui a gente já viu que o muro estava caindo e o meu filho lá na outra casa. O muro de cerca de 6 metros de altura não suportou o volume de chuva no último final de semana e cedeu. Os escombros atingiram dois cômodos da casa da costureira. Na cozinha, estragos no telhado e na pia. Inclusive nessas imagens é possível ver como tudo ficou depois da queda, da estrutura. Ela já arrumou boa parte do estrago. O outro cômodo foi o quarto do filho. Por sorte, ele não ficou ferido. Pensei que ele tinha caído em cima dele, ele teria morrido. Mas aí eu gritei ele, eu chamei pelo nome dele e ele respondeu. E pedi ele para vir para cá e ele disse que não tinha como porque estava esmoronando ainda. A defesa civil interditou a parte do muro que restou, porque ele está totalmente inclinado na direção da casa da licionita. E aí a recomendação para os moradores é de que eles não utilizem esse cômodo, que pode ser atingido se o muro cair. Só que o problema é que esse cômodo é utilizado pela licionita e outros costureiros como uma facção. Eles dependem do trabalho de costura para sobreviver. Só que aqui, ó, todo o material está parado. As roupas, as máquinas estão aqui interditadas. Eles recebem por produção. Sem conseguir trabalhar, não tem dinheiro. O serviço está aí para fazer, mas não posso fazer porque está interditado. Não tem como. E se eu não trabalhar, não tem como eu ganhar dinheiro. A casa em que ela mora é alugada. Nem o proprietário do imóvel, nem o vizinho onde o muro foi erguido parecem estar dispostos a reparar os estragos. E a licionita não tem condições de pagar a reconstrução do muro. Para mim sair daqui rapidão, eu vou pagar um aluguel muito caro e eu não tenho essa condição. Aqui eu pago um aluguel acessível e não tem como eu sair daqui. A defesa civil já notificou o proprietário da casa vizinha. O órgão orienta a população sobre esse tipo de construção, que pode ser um problema em período chuvoso. Nós estamos em uma região bastante íngreme, onde nós temos um desnível do solo muito acentuado. E por isso, a estrutura, a base de qualquer construção nesse local precisa ser muito bem feita e de acordo com os parâmetros técnicos que vão dar de fato a consistência para essa estrutura. Por essa razão, nós vemos que algumas obras, algumas construções aqui, elas não têm essa estrutura mínima e por isso nós temos esses desastres, esses acontecimentos, que são episódios anunciados. E foi esse colapso na estrutura que provocou a queda do muro dessa outra casa, também senador Canedo. Os escombros destruíram as paredes da casa do Isaacs e da Leidmar. Foi um susto. O casal e os dois filhos tiveram que sair às pressas. Só vi o Asteia caindo, o trem desmorando em cima de nós. Aí eu peguei e corri com os meninos para fora e estava chovendo muito forte. Corri com eles para fora, fiquei com medo da casa desabar. E aconteceu a tráxia pior, né? A Leidmar e o Isaacs tiveram ferimentos nas mãos na hora de correr. A cozinha ficou destruída. Fogão, máquina de lavar, armário, tudo debaixo dos escombros. A bicicleta do Isaacs ficou soterrada. No quarto, uma parte da parede mostra que o morador nasceu de novo. Foi feio porque aquelas vigotas, aquelas concretas ali que a gente viu, se tivesse caído em cima de nós, com certeza nós não estaríamos nem aqui. Porque foi um livramento muito grande que Deus deu para nós. Eles já vinham percebendo que tinha rachadura no muro. Quando chovia, a estrutura ficava encharcada. A Defesa Civil fez a interdição total da casa deles. E os moradores tiveram que deixar a residência. A gente está na casa da irmã da pastora. E eles também têm os compromissos dela. E a gente não pode ficar desse jeito, né? A gente tem que ter o nosso canto, a gente tem que arrumar um aluguel para ficar. E a gente tem o lote para pagar. Esse lote que a gente está pagando, o cara paga R$ 670 por mês. E aí está difícil. Meu esposo trabalha não. Só ele trabalha. E a renda dele é muito pouco. Não dá. E aí está difícil. Não sabe o que vai fazer. Ela se emociona ao falar da luta que foi para construir a própria casa. Onde viviam ela, o marido e os dois filhos. Inclusive, uma das crianças chora para voltar para casa. E meu menino está assustado. Minha sogra ligou para nós ontem. Ele chorando. Ele não está dormindo. Ele falou assim, mamãe, a gente perdeu a nossa casa. E a gente está sem casa. E aí mexeu muito com a cabecinha dele. Ele tem só oito anos. Uma representante da Secretaria de Assistência Social de Senador Canedo esteve no local. E informou que a Prefeitura vai ajudar a família. Nós vamos doar os materiais de construção para que possa ser reconstruída a casa deles. O CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, também já esteve aqui. Já fez a doação de alimentos, cesta básica. E também alguns encaminhamentos para alguns benefícios socioassistenciais que a família tem direito.